Será possível que você não note Que eu sou a sorte que bateu a sua porta A sua bola sete em frente a caça A chuva boa que caiu na sua horta Eu sou a sua escrita certa em linha torta Bilhete premiado sua negra cena Eu sou a sua chance da gota serena E uma chance dessas não se joga fora não Tá pensando o quê, tá esperando o quê Tá querendo o quê com a estrela Lê, perdeu o bonde, vai correr pra onde Vai dizer o quê, vai fazer o quê Tá pensando o quê, tá esperando o quê Tá querendo o quê com a estrela Lê, perdeu o bonde, vai correr pra onde Vai fazer o quê Quem é que desperdiça? Uma roda de samba vem no seu terreiro Aquele ar de ouro guardado na manga Ou melhor que tudo, sobra o tabuleiro Aquele grande lance na pequena área Eu sou o resultado da sua novena Eu sou seu feriado, seu dia de praia E posso ser o seu romance de cinema, viu? Tá pensando o quê? Tá esperando o quê? Tá querendo o quê? Com estreleles Perdeu o bonde? Vai correr pra onde? Vai dizer o quê? Vai fazer o quê? Tá pensando o quê? Tá esperando o quê? Tá querendo o quê? Com estreleles Perdeu o bonde? Vai correr pra onde? Vai fazer o quê? Será possível que você não note Que eu sou a sorte que bateu a sua porta A sua bola sai de frente a caçar A chuva boa que caiu na sua horta Eu sou a sua escrita certa em linha torta Brilete permeado, sua mega cena Eu sou a sua chance da gota serena E uma chance dessas não se joga fora, não Tá pensando o quê? Tá esperando o quê? Tá querendo o quê? Com estreleles Perdeu o bonde? Vai correr pra onde? Vai dizer o quê? Vai fazer o quê? Tá pensando o quê? Tá esperando o quê? Tá querendo o quê? Com estrelele Se perdeu o bonde? Vai correr pra onde? Vai fazer o quê? Quem é que desperdiça uma roda de samba bem no seu terreiro Aquele ar de ouro guardado na manga Ou melhor que tudo sobre o tabuleiro Aquele grande lance na pequena área Eu sou o resultado da sua novena Eu sou seu feriado, seu dia de praia E posso ser o seu romance de cinema Tá pensando o quê? Tá esperando o quê? Tá querendo o quê? Com estreleles Perdeu o bonde? Vai correr pra onde? Vai dizer o quê? Vai fazer o quê? Tá pensando o quê? Tá esperando o quê? Tá querendo o quê? Com estreleles Perdeu o bonde? Vai correr pra onde? Vai fazer o quê? Amém.